Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com GTA V E hoje é mais um vídeo de easter eggs, e se vocês não sabem tem o easter egg do Dead Island aqui no GTA V Eu vou pegar minha sniper para mostrar para vocês Tá, olha ali, tá vendo ali? Rehab Island O símbolo é muito similar ao do Dead Island, como estou mostrando para vocês E esse Rehab, na verdade são dois easter eggs em um Um que é muito similar ao símbolo do jogo Dead Island, que está aí para vocês E a outra é porque existe um reality show maluco lá, similar a esse também Que era de celebridades voltando a se recuperar de drogas, álcool, essas coisas E aí eles lançaram aqui na CNT, tem um canal brasileiro né, mas acredito que eles não estão ligados nisso não Mas está aí, Rehab Island, muito igual ao símbolo do Dead Island, excelente referência O William está atirando aqui, está me ajudando, dando pipoco no negócio aqui para mostrar para vocês como é que é Eu achei muito legal esse easter egg aqui, e é mais um para vocês Não esqueçam de mandar para mim os easter eggs aí embaixo na descrição ou então no Facebook Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, esse foi um dos vídeos mais rápidos que eu já fiz Porque não tem, né, não tem muito mais o que falar não Tá aqui, Rehab Island Muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias, são 6 vídeos todo dia Clica no gostei e adicione os vídeos favoritos, se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima, com mais um jogo, com mais um vídeo Valeu!